Amor, dá bom dia? Bom dia, galerinha. Beleza? O que a gente tá fazendo? Mudança parcial. Um pedacinho de coisa. Explica aqui, que isso aqui é o que tava no carro. O Neto, como que... Tava no porta-malas isso aqui. A gente vai entrar pra casa e vai embora com quatro sacolinhas pra mudança. Então tá ficando mais cheio aqui do que lá na casa. Vai aliviar a minha situação, meu amor. Bom, gente, deixa eu até mostrar a realidade pra vocês. Olha isso. O meu plano aqui é as malas de maternidade, a do Lully e a minha do Neto. E aí, como essas coisas aqui, eles ainda vão mexer. A gente já tem bastante armário lá. E são coisas de cozinha, os excessos, coisas que a gente não usa tanto. Eu já vou levar, porque assim, conforme eu for tirando, não tem nem muito onde se mover aqui na casa, sabe? Então essa parte é uma coisa que a gente já vai levar pra lá. Que mesmo com limpeza pós-obra, vão estar dentro dos armários, da dispensa e tudo mais. E aí, deixa eu mostrar pra vocês o outro lado. Aqui é televisão e outras coisas que a gente não vai levar ainda. Porque tem caixa, enfim. E aí, esse aqui não vai atrapalhar num pós-obra. Então deixa eu ajudar o Netinho aqui, pra gente já começar a descer. Olá. Diário da mudança, parte 1, D-150. Nossa, vai ter vídeo, hein, amor? Tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra acontecer. Deixa eu aparecer pra vocês. Eu vou usar uma maquiagenzinha também, que tá osso. Deixa eu ajudar o Neto. Gente, na próxima viagem, vamos ver se eu pego o tripé pra ir gravando tudo junto. Nós já estamos levando aqui top, as coisinhas. Eu tô ajudando bastante, viu? Não tô só filmando não, né, amor? A minha lombar de... É relativo, né? Ajudar é relativo? Não, gente, é sério. Eu tô ajudando mais, assim, coisa pra se eu fizer isso aqui. Regasso tudo. Já tô com a lombarzinha chorando. Esse aqui já estão pesados, essa leva de coisas. E o que tá vindo? A gente vai pelo menos encher um carro. Uma viagem. Amanhã a gente faz a segunda viagem. E vamos indo. Aí depois a gente chama o... O cara que faz a mudança pra levar as coisas grandonas, sabe? Já eu explico pra vocês. Ah, então cuidar com essa caixa. Eu quero usar a caixa depois. Ai, ai. Um momentinho. Como você tá se sentindo, amor? Ah, é muito gostoso, né? Olha a minha espinha. Quem assistiu a primeira parte desse vídeo, eu gravei com a minha mãe, tirando as coisas da cozinha. Ah, e é bom que também, agora liberando espaço, eu consigo tirar de outros cômodos. Como é que tá ficando o carro aí? Vamos lá. Vou pegar um outro ângulo aqui. E aí e aí E aí Tchau, tchau. Amor, e aí? Partiu um de cem? Um barra cem. Bora. Bora. Vou lá levar o carrinho e vamos pra casa. Agora sim, estou mais apresentável. Gente, olha só a porta. Eu preciso filmar pra vocês, que eles não terminaram ainda. Eles estão engordando ela. Ela tava magrinha, aí ela tá subindo, olha lá. E ainda faltam umas camadas. E aqui também temos ripadinho, que vocês também não conheciam, que entra pra garagem. Ai, tá ficando lindo. Mas hoje eu não vou dar muito spoiler, eu amo. Eu pretendo só mostrar a parte um barra cem, como diz o Neto, da mudança que é a nossa primeira leva. E aí amanhã, hoje é sábado, amanhã eu vou fazer mais uma leva e vou pegar outras coisas, porque só faltaram alguns pratos que estavam sem embalagem, aí o Neto não quis trazer. Então a gente vai colocar isso aqui ou na dispensa. É bom que armário não falta. Tem o roupeiro, tem a dispensa, tem o quarto do Lucas e tem o meu. Eu acho que eu vou colocar na dispensa e aí o que não couber a gente vai encaixando em algum lugar. Por conta da limpeza pós-obra, que eu tô com medo de espalhar demais a bagunça, sabe? E depois eu também quero deixar essas coisinhas trancadas, esses cômodos. Então vamos lá. Olha lá. Gente, vai ser tão legal assistir esses vídeos depois, sabe? Esse passo a passo. E assim, pra gente trabalhar com a internet, tudo isso vai ficar gravado pra sempre. A gente tá achando isso aí o máximo. Eu tô trazendo essa daqui, pessoal. Porque como são coisas que a gente não usa tanto, coisas que ficavam até na nossa, quando a gente tinha uma varanda e tudo mais, sabe? Coisas do gourmet. A gente vai ter que lavar tudo. Então tanto faz, se sujar... E tá um vento. Não sei como é que tá a cidade de vocês, mas aqui tá aquela chuva, aquele calor insuportável. E aí, infelizmente, tivemos aquela chuva absurda que estragou um monte de coisa, um monte de tragédia. E falaram que vai vir mais uma dessa. E aí a previsão de hoje. É só esse vento, de sábado agora de manhã. E esqueça, a chuva vai vir amanhã. Ai, tomara que não venha igual, né, pessoal? Tomara que seja um alarme falso. Bom, deixa eu seguir aqui, que a Nati tá fazendo mais uma remessa. A Nati tá fazendo mais uma remessa. Spoiler do closet, gente. Ficou tão lindo, vocês não têm ideia. Só que eu acho que eu exagerei, sabia? Porque assim, o projeto era assim, todo de vidro. E eu não sabia que ia dar tanto reflexo. E tava tão lindo sem as portas. Só que também tem muito pó, né? Então, sei lá. Mas tá maravilhoso. Mas também tava lindo. Agora eu vou fazer xixi, eu tô apurada. Ó, aqui. O banheiro ontem, a minha ajudante veio. E deu uma limpadinha. Pra gente poder trazer as bagunças. Mas ainda vou instalar as torneiras. Falta o espelhão aqui. E a limpeza pós-obra, como não, veio de fato. Então a gente nem tirou esses adesivos. Não tiramos nada. Mas a gente ficou tão grande. É engraçado. Quando tava no cru, parecia que o banheiro era minúsculo. Olha o tamanho do box, como ficou gostoso. Ficou bem largão. E os dois chuveiros que eu queria, muito, muito, muito. Nossa, a graminha tá muito feia, né, amor? Aí, segundo o construtor, ela morre pra depois sobreviver. A gente não sabe se a teoria é verdadeira. Deixa eu encostar essa porta pra bater. Aí o Neto vai dar uma molhada nela. Porque tá muito feia. Minha mãe comprou essa mangueira ontem. E compramos também uma escada grandona. Porque... Ah, suja tudo, né? Ai, não vejo a hora de entrar essa grama, amor. Ah, mas dá pra tirar. Ah, mas dá pra tirar, se quiser, também. Não gostou da grama. Você acha? A grama é linda quando tá bem, é paradinha. Mas qualquer coisa, ela fica feia. Seja, ela fica feia. Tá. Deixa eu arrumar a linha certinha aqui. Vamos lá. Até a parede vai sujar. É. Coisa tudo, areia, quando bate, fica tudo sujo. Eu sou mais urbana. O Netinho é do mais do mato. E o Luquinha, imagina ele aqui com o velotronzinho dele, vai passar milhão se a gente tirar essa grama. Na casa de São Paulo, que a gente morava, tinha um quintal, não era tão grande, mas tinha um corredorzão desse. Nossa, eu brincava com o meu irmão com patins. Era uma delícia, bicicleta, tudo. Na verdade, na casa de São Paulo, a gente tinha uma garagem grande, que a gente brincava, porque a casa era... Eram três andares, e um andar era só garagem. Então a gente tinha mais garagem do que quintal. Mas um corredor desse no andar, tinha. Olhou. Tá um pouquinho de água. Mas eu não sei se não encaixou direito, ou se tá ruim a mangueira. Deixa eu mostrar pra vocês a despensa, peraí. Bom, gente, então ficou assim, por enquanto. Uma bagunça levemente organizada. E aí amanhã a gente volta com a parte dois pra vocês. E vamos fazer essa mudança quando vem, se Deus quiser. Por quê? Peraí. Eu amo mudança. Ainda mais a mudança da casa oficial. Então assim, eu tô muito feliz. E, pessoal, segunda-feira, aliás, de domingo pra segunda, ou segunda pra terça, não sei. Tem a virada de lua. E eu tô com medo do que ia nascer agora. Eu queria que ele esperasse mais uma semaninha, uns dez dias, tava perfeito. Falam que o primeiro às vezes demora mais, né? Quarenta, mais alguns dias. Às vezes até chega quarenta e umas semanas. Eu tô de trinta e oito mais quatro ou cinco. Então tá arriscado. Eu já tô bem avançada, minha gravidez. E aí só pra gente concluir mais um pouquinho, porque falta pouco. Agora trouxeram as pedras de mármore ontem. Eu vou começar a instalar a cozinha. Que é uma das coisas que tá deixando a casa ainda com cara de obra. Eu acho que essa semana desenrola. Só que, gente, teve feriado em novembro, hein? Tivemos o feriado do dia dois, do dia quinze e agora do dia vinte. Então o dia quinze foi quarta-feira agora. Hoje é sábado. Segunda-feira é feriado de novo. Misericórdia. E é isso. Então até rosadinha. Vamos pra cá. A gente vai se arrumar. A gente vai ir no... Vamos no churrasco agora. E amanhã a gente volta de novo. Netinho preparando aqui o cooler. Aí peguei lá na minha mãe, que nós não temos. Pra não chegar com a cerveja quente. E bora. E aí, que lua. Mas é que hoje ainda tá com vento. Não tá tão absurdo. Porque Sorocaba é muito quente. O pessoal quando vem... Opa! O pessoal quando vem pra dentro de São Paulo já fala que no meio da rodovia já começa a sentir o bafo de Sorocaba. Quanto é quente, então? Preparando aqui o gelo. E aí nossos amigos vão ter churrasco lá pra levar só os petisquinhos. A gente pega o salgadinho, presunto, queijo, refrigerante. E o senhor Bredos. Olá, trincando? Vamos pôr o queijo, presunto, aqui, né? Ah, será que chega rapidinho lá, mas... Mas é bom. Gente, foi bom. Como eu estou pôr o Nantinho tá pronto. Vou desligar aqui. Dá um salve. Pede pra ir deixando o like, que elas esquecem, mô. Se inscrever também. As tias do Lucas. Fala, 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 que é amiga da gente. Tá difícil pra se inscrever, hein? Se inscreve e já vai deixando o like. E vamos. Partiu. Viu? Pede pra gente ficar. Vamos ver. O Neto não tem me explicado que a gente ia direto pra gente casa. Eu tô com a roupa da obra mesmo. Ele também tá meio seco em muitos lados ao mesmo tempo. Pode entrar um banho antes de vir. Mas, ai, gente, o salve tá muito quente. Não ia ter como. A gente já tá pingando também. Eu falei pro Neto bem que se a gente passasse em casa pra tomar mais um banho e trocar de roupa, ele ia ter tantas roupas. E ainda tá bem confortável essa daqui. Talvez estaria menos confortável pra gente. Gente, eu tô andando igualzinho um pato. Tô andando muito esquecida. Tá muito difícil de andar. E agora partiu Sarapuí. Quem é de Sarapuí ou conhece Sarapuí, comenta aqui embaixo, que é onde os pais do nosso amigo moram. É meia hora daqui, irmão? É, tô andando mais porque estamos longe pra lá ficar vendo. É, 43 minutos daqui de onde nós estamos, dá 58km. Mas a gente mora hoje atualmente no Campo Lim, que é um pouquinho mais pra rodovia ali pro meio da cidade. Então dá uns 33 minutos. Opa, é, 33 minutos. É, uns 40km eu acho que quando tá lá. Um pouquinho mais. Bora. Days 2 da arrumação. Conseguimos liberar tudo aqui. Só ficaram as coisas sem pacote. Almocinho que o Neto foi o nosso olho comprar. Só fizemos o arroz. Ah, não vou pôr em potinho bonito não, gente. Vamos almoçar. Que domingou e eu já tô fazendo mais sacos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.